Michel, eu não quero... Gal, o Cacerato, a última vez que eu olhei pro Cacerato ao vivo foi naquela DreamHack Rio lá e ele tava recebendo o Pai de Santo antes de começar o jogo, Gal. Ele tava virando os olhos antes de começar o jogo, Gal. Isso é CS moderno, Gal. Você já viu o Fallen recebendo o Pai de Santo antes de começar a partida do CS? Não, eu concordo. O Cacerato recebendo o Pai de Santo lá, viu? Antes de começar o jogo, virando os olhos lá. O que acontece? Tá ganhando, velho!